A literatura infantil e juvenil alivia temas que tendem, até merecem, a ter um tratamento mais sério e profundo. A leveza excessiva pode passar a ser visto como leviandade, e o tratamento da história fica prejudicado por isso. O livro No Palácio do Rei Minos, escrito pelo grego Nikos Kazatizaki, conta da Greta que, durante a Idade de Bronze, era o centro cultural e econômico do Mediterrâneo. A opulência do Palácio de Gnossos, com seus nobres gordos entediados, contrastando-o com os escravos e demais povos servis da Grécia. O mítico Rei Minos está velho e o poder está lhe fugindo das mãos. As várias tradições e cerimônias não têm mais a força de ludibriar a população cansada de tanto trabalhar e nada ter. O trono está sem herdeiros masculinos. Duas princesas com pouco conhecimento do mundo, Fedra e Aridane, é tudo que sobra da linhagem dos deuses. A rebelião interna e externa vai ganhando o corpo. O sacrifício dado ao Minotauro, que vivia no labirinto impossível de voltar, falha e dá força à revolta crescente. Várias figuras mitológicas gregas passeiam pelo romance. Entre os já citados, conta-se com Dêndolo, mestre inventor e criador do labirinto Lar e Prisão do Minotauro. Ícaro e o seu desastroso voo inaugural, uma rápida aparição de Heráclas e, claro, o herói Tisseu de Atenas. Outros personagens com suas pequenas aventuras e desavenças servem para amarrar o enredo raso. Muitos conflitos são iniciados e resolvidos quase instantaneamente. Outros nem conclusão têm. A necessidade de sua avisa diálogos e cenas torna tudo falso e levemente irritante. Capítulos muito curtos. Houve uma confusão entre inocência e ingenuidade nessa história. O autor de Zorbo, o grego, e o Cristo Recrucificado não parece ser o mesmo escritor de No Palácio do Rei Minos.